Vigário, o cantor da garota virgem Se quiser o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus É o leão da tribo de Judá e o pão da vida Carregou os meus pecados e curou minhas feridas Sou liberto pelo sangue de Jesus Que morreu crucificado em uma cruz Pra salvar a minha vida Em Jesus eu tenho fé e paz com Deus E em breve está voltando Foi o que Ele prometeu Sou liberto pelo sangue de Jesus Que morreu crucificado em uma cruz Pra salvar a minha vida Em Jesus eu tenho fé e paz com Deus E em breve está voltando Pra buscar os filhos seus Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus É o leão da tribo de Judá e o pão da vida Carregou os meus pecados e curou minhas feridas Sou liberto pelo sangue de Jesus Que morreu crucificado em uma cruz Que morreu crucificado em uma cruz Pra salvar a minha vida Em Jesus eu tenho fé e paz com Deus Em Jesus eu tenho fé e paz com Deus E em breve está voltando E em breve está voltando Foi o que Ele prometeu Sou liberto pelo sangue de Jesus Que morreu crucificado em uma cruz Que morreu crucificado em uma cruz Pra salvar a minha vida Em Jesus eu tenho fé e paz com Deus E em breve está voltando Pra buscar os filhos seus Vigalho Vigalho O cantor da garota vixe Vigalho Vigalho O cantor da garota vixe Vigalho Em People's Louis Sabe